Roblox é um jogo muito famoso, não sei se vocês já sabem mais de outros jogos que copiaram o Roblox, mas não copiaram tão assim, eles só tentaram copiar o Roblox, para trazer um jogo famoso, na verdade ele não foi famoso, sabe, vocês já sabem aquele anúncio que traz um Roblox, mas na verdade aquilo é tudo falso, a gente tenta, não tem Roblox, entre o Rainer e o Roblox, então aquilo é tudo falso, é que parece que é verdade, as coisas aí, mas é tipo, aquilo é tipo, aqueles anúncios de comida deliciosos, só que na verdade eles são santos, então, pensa que eu, ficou curioso com a minha curiosidade, então, é macrona, deixa eu ver aqui, porque hoje vai ser só curiosidade de Roblox, e daí eu queria, porque eu queria, porque eu queria, porque eu queria, porque eu queria que você vai gostar, entendeu, você nunca deve pesquisar a palavra tiktok com Roblox, mas por que não? eu não sei, eu não sei, o Roblox, nunca deve pesquisar a palavra roblox, no tiktok com Roblox, então, eu só tenho uma teoria sobre isso, que o Roblox foi banido no tiktok, então ele nunca vai pesquisar o tiktok, isso é uma teoria, não é verdade, é uma teoria, então, outro é tipo, minecraft e Roblox, então, qual é o melhor? os dois, porque Roblox eu tinha vários mapas, e eu nunca vou decidir, verá todos os mapas, e minecraft, é porque eu tenho vários mapas, e a gente não tem muitas séries, tem muitas séries, tem muitas séries, que a gente nem imagina que existe, no minecraft, então, nossa, nossa prazer, vai ser, bananinha robox, porque, tipo, você foi lá, e falou, Eu sou muito burro, a gente está dando um nome mais tipo de vocês, eu falei, mas que a sua conta foi de muitos robôs, eu tenho certeza que um dia vai ser a família dos robôs. Então, vamos para a próxima teoria, a primeira teoria é de hack, se eu uso hack no jogo, tenho certeza que seja o jogo, porque o jogo é de hack, mas eu acho isso lindo, tranquilo, então eu já usei isso, mas eu acho que erro, mas foi o que é do outro jogo, então, para a minha opinião, eu acho que a gente pode ser banido, eu acho, eu acho que a gente não pode ser banido porque a gente usa hack no jogo, porque eu já usei um monte de jogo e nunca fui banido do jogo, Então, se você gostou do vídeo, deixe seu gostei, se inscreva no canal, se inscreva no canal, então, se inscreva no canal, então, se inscreva no canal, Sem falar para a próxima, até o próximo vídeo, glular, ainda desceu mais no nos interessantes que vocês vão usar. Eu também quero assistir aos sociais em promessa Hopeless, eu vou diariamente lober, para eu ver, mas que vocês têm todos os nossos amadores, eu normalmente não investirem todo e na próxima, eu parfois Visual para seguir o mês discussing os os nossos amigos. O que aconteceu?